Você vai para a região dos lagos nesse verão, já chegou aí, virada do ano, vai passar por lá? Eu tenho boa notícia para você. Está tudo pronto para o verão de lá, isso mesmo, está incluindo a virada, a festa da virada. O policiamento foi reforçado para garantir a segurança de moradores e turistas. A região dos lagos no interior fluminense se prepara mais uma vez para receber milhões de turistas. Com o início oficial do verão, a previsão de meteorologistas é de que os dias serão mais longos e com poucas chuvas, o que agrada os moradores e, principalmente, os turistas. Eu gosto muito da areia, da praia, aqui é muito bom, o pessoal é tudo muito gentil, eu gosto muito. Em Cabo Frio, o principal cartão postal é a Praia do Forte. Com mais de 7 quilômetros de extensão, o local neste período de alta temporada fica assim, lotado. E para garantir o ordenamento e tranquilidade de todos, a Secretaria Municipal de Segurança da cidade já está se organizando. A Prefeitura de Cabo Frio, através da Secretaria de Segurança, terá um aumento de efetivo de aproximadamente 20% nos agentes da Guarda Municipal. Contaremos também com 24 novos agentes da Guarda Marítima Ambiental, que estão se formando agora dia 21, e estarão de imediato à disposição dos nossos munícipes, atuando nas nossas lagunas e nossas praias. Para garantir ainda mais segurança, o 25º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelos sete municípios da região dos Lagos, já solicitou ao Estado o reforço de agentes e viaturas nesse período de alta temporada. Para o feriadão do Réveillon, o 25º Batalhão solicitou ao Estado-Maior-Geral da Corporação mais 1.204 policiais para os quatro dias do feriadão do Réveillon. E ao longo do verão, teremos reforços de outras unidades da Polícia Militar, apoio de efetivo, apoio do grupamento aeromóvel, apoio do Batalhão de Ações com Cães, que trabalharão nas principais rodoviárias. E nosso policiamento estará nas principais praias, pontos turísticos da região, de várias formas. Policiamento em quadriciclos, policiamento em motocicletas, rádio-patrulhas, grupamento de ações táticas, enfim, tudo para proporcionar segurança no verão 2023 e 2024. O município realmente precisa e precisa muito. As orlas ficam com muitas pessoas que vêm de fora tentar vender aqui, isso causa problemas, caixas de som muito intensas nas praias. E assim, quando a gente vai para a praia, a gente vai para ouvir o barulho do mar, né? E relaxar e descansar. E essas coisas causam muitas brigas e muitos problemas e tumultos também. Tá, e essa união da Prefeitura com a força de segurança que é a Polícia Militar é fundamental para que tudo aconteça da melhor forma possível. que tudo aconteça, 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 que tudo aconteça,